Mar calmo, nunca é um bom sinal por aqui. E no de férias, até quem sabe nadar, pode ter que encarar grandes ondas e se afogar. Val, Lumena e Igor. E o tsunami que vem por aí. Melhor aquecer, porque vem bomba por aí. Jesus. Na verdade, eu quero ver como é que funciona essa história de de férias com o ex-diretorinha. Na verdade, eu que nunca fui, né, pai? Tô aqui, ó. Pode deixar que eu vou receber muito bem as ex-ex de você. Com certeza. Se for a Dival, eu vou tratar igual princesa. Não, não é minha não, gente. Meu pessoal aí do passado tem mais o que fazer. Vamos brindar a chegada da ex de vocês. Já brinda agora ou espera chegar? Eu acho que a gente tem que fazer esse aquecimento. Esperar as juntas aqui. Bom dia! Essa amizade de vocês termina aqui hoje? Zero. Zero chance. Zero chance de terminar essa amizade. Fiquei, né? Veremos. A não ser que ele seja um vacilão. Na moral, podia ser uma do Val mesmo pra eu dar um rolé, mano. Já chegou com três ex. Chegou na casa, já embrocou a Carolzinha. Trazer mais uma. Não sei, acho que tá mais provável de ser a do Eagle, porque ele tá meio paradão na casa. O que é meu é seu. Nossa, possessivo ele, né? O que é seu é nosso. Aqui. Autoriza aí, tá, Blanche? Autoriza aí um gatinho, um gatinho aí, pô. Tamo aí. Pô, eu tô carente, hein? Se fosse sua ex, é nóis, Lumena? É mesmo? Não é nada. Mas não é mesmo. Que energia! Chega logo! Tá chegando! Fudeu, fudeu, fudeu. Tá chegando, fudeu. Tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso! Que abundância, meu irmão! Meu Deus, meu Deus! Obrigado, de férias com eles, eu te amo! Eu sou a Raquel Trindade, tenho 28 anos, sou de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Sou bem expansiva, gosto muito de festar, gosto muito de conhecer gente nova. Estou achando um grande surto, participar das férias. Oi, neném! Oi, neném! Tudo bem, menino? Tudo bom e tu? Tudo bom e tu? Tudo bom, maravilhoso? Prazer, bem-vinda. Eu já falei que ela é gata? Ela é gata e é muito gato cheia. Sabe como é bom te ver. Eu sabia que o tablet ia fortalecer o samurai. Obrigado, tabletinho. Tava nervoso não? Pode. Tá devendo? Tá devendo? Eu gosto assim. Eu ia chegar com o dedão na cara. Rapaz, o Val tava todo serelepe. Agora ficou nervosinho, cara. Tinha quietinho? Fofo. Essa aqui era a última que eu esperaria que vinha. mais... Foi tipo assim uma surpresa. Me pegou. Me pegou de jeito. Um dia ou outro. D впечатsn accounts. Um dia. Dobrja aí. Tchau. E aí Lânea. L풀 aqui. Tchau. Póxima, mulem filma. Lánea, sefen далее per Mandiram Colwin. Alabama,